O local é refúgio para as pessoas que desejam ficar perto da natureza. Há 20 anos, Edson, que reside em Caxias do Sul, esteve no local e retornou para as comemorações de final de ano. A família e amigos estão reunidos no parque desde a véspera do Natal. Ao invés de tumulto, correria, barulho, multidão, a escolha foi diferente para a virada de 2011. É um Natal diferente, um ano novo diferente aqui. Ah, com certeza, menos barulho, né? Tem uma acampada aí, vai fazer 10 dias, né? Famílias, filhos, tudo, né? Dois amigos, veio junto aí para passar o fim do ano e o primeiro do ano, né? Para o Caxiêncio, o local apresenta muitas mudanças em relação do que existia há duas décadas. Ih, muita coisa. Na época que eu vim aqui, isso aqui era tudo barranco, não tinha cerquinha, não tinha nada aqui. Era tudo barro, né? Era liberado para o banho na época ou já era proibido? Não, era liberado. Aí todo mundo atravessava isso aqui nadando. Vinha lá de Caxias de bicicleta para cá, né? Pescar e tomar a vinha, fazer folia, era novo, né? Ainda dá peixe bastante ou diminuiu a quantidade? Diminuiu, diminuiu bastante. O que tem aqui é peixe pequeno agora, né? Tilápio, tem bastante muçum aqui. Mas antes a gente pegava o jundiá bonito aqui. Tem umas carpas pulando aí, mas as carpas nem para mim eu já não gosto, né? Mas vale a pena vir aqui e passar uns dias diferentes? Ah, com certeza. Passar a vida toda trabalhando, só trabalhando, né? Aí tu modifica um pouco, né? O período de descanso para Edson se esgota amanhã. Mas fica a dica para você que busca uma atividade diferente e tranquila. A dica para você que busca uma atividade diferente e tranquila. E aí E aí E aí E aí